Isso aí galerinha, mais uma questão legal aqui em Bimestral 3, questão 2. Tu vê, eu li e já interpretei o problema para fazer esse desenho. Isso é parte do problema que é, às vezes, a questão mais brincada é isso, essa interpretação. No momento em que iniciamos a medida do tempo de movimento de um corpo que desce um plano inclinado perfeitamente, isso, ouba, já não tem atrito. O modo que a pessoa velocidade é um metro por segundo, eu comecei a medir o tempo, então, quando o tempo era zero, o meu cronômetro já estava descendo, já estava a um metro por segundo. Após 4 segundos, então, quando o tempo era 4, após 4 segundos, o módulo da velocidade desse corpo é 3,5 vezes o módulo da sua velocidade no final do primeiro segundo. Ah, é no final do primeiro segundo, então, se essa aqui é V0, é 3,5V1. Concorda com o meu, é 3,5V1, não é V0? Não é que eu me engano. É, vou por isso, exatamente, vou ler de novo. No momento em que iniciamos a medida de tempo de um movimento de um corpo que desce um plano inclinado perfeitamente nisso, o módulo de sua velocidade é um metro por segundo, então, na hora que começou a medir o tempo, é um metro por segundo. Após 4 segundos, ou seja, o tempo é 4, não é? Tem igual a 4. De zero para uma passou um segundo, de zero para uma vez passou dois. O módulo da velocidade desse corpo, 4 segundos depois, é 3,5 vezes o módulo de sua velocidade no final do primeiro segundo. Então, olha que safadinho, aqui ele já tem uma velocidade diferente dessa, né? Que eu vou chamar de V1, um pouquinho maior até, V1. Ele diz que essa velocidade de 4 segundos depois é 3,5 vezes 1 segundo depois. Na primeira vez que eu li, eu quase anotei ali, eu só não anotei, eu queria ler com vocês e anotar. Eu quase anotei que era 3,5 vezes 1. E não é vezes 1, é vez na velocidade um segundo depois. Cara, olha que sutil. E até aqui não tem nada de física, de interpretação de texto. Olha o português, que é bem do cara, na física também. Eu era, eu falei, cara, quando eu percebi isso, que a português podia me derrubar com elas exatas, eu fiquei apavorado, porque não era um cara com desempenho bom em português. Então, eu fiquei com medo disso. E ele quer o seno, aí ele falou tudo isso, aí ele quer saber, então, qual é o seno do ângulo do planignado? Uma vinha questão linda, cara. Vou diminuir esse vetorzinho, para as setas não ficaram se misturando com as bolinhas ali. Certo? Então, vamos lá, vamos trabalhar em cima da questão. Um tiro para isso pela questão, hein? Vou pedir. Bom, olha só, galerinha. Como é que a gente determina a mudança da velocidade do cara passar do tempo num plano imitado? Como é que a gente monta a equação horária da velocidade desse safado? Falou em problema de cinemática, galera, não se esqueçam. Vocês vão ter três equações de disposição na USP para vocês. Só três. Equação horária da posição, que a USP usa D. Então, já que prepara, não é nem essa, nem X é D. Equação horária da velocidade e equação de torre de L. São elas só. Nós vamos ter que se ligar com elas. Esse problema fala do que mesmo? Da velocidade do passar do tempo, não é? Eu vou ter que montar essa equação aqui com o cara. Beleza? V, não sei, é o passar do tempo. V zero. Qual era a velocidade inicial? Um. Mas, a aceleração dele, vezes o tempo. Tu concorda que a aceleração do cara que está no plano imitado depende do ângulo? Se o ângulo fosse zero. Não ia ter aceleração, zero. Se o ângulo fosse... Nofenda. E aí, o plano imitado assim, qual é a aceleração? Qual é a gravidade, o povo? Não tem plano, né? O cara está caindo. O chão não atrapalha mais. Está beleza? O que eu estou querendo te dizer? Estou querendo te dizer que se o ângulo tem a ver com a aceleração, o cara vai descer corra abaixo, eu posso decompor essa aceleração da gravidade. Para ajudar ele no lugar do ar. Vamos ver o seguinte. Ué, aceleração é no vetor. Eu posso decompor. Então, olha só que bacana. Olha só. Olha só. A gravidade é um vetor, eu posso representar ela do ângulo no corpo dessa maneira. Esse G que eu posso decompor em GX e GY. O GY é o que vai gerar o PY, o que gera o normal, né? E o GX é o que vai acelerar o cara de novo abaixo, mano. Beleza? Agora vem cá. Aquele ali é o ângulo alfa. Então, aqui está o ângulo alfa, lembra? Entre P e PY. Então, quem é o GX? Me ajuda. O GX, que é a aceleração do cara? É G vezes 100 ângulos, seno de alfa. Seno de alfa. Legal. Então, G, quanto é a gravidade mesmo? 10. Podemos usar 10 metros por segundo ao quadrado vezes seno de alfa. Esse GX é que é a aceleração do cara. Então, olha que bonita que foi equação da velocidade para aquele cara. 1 mais a aceleração é a da gravidade no eixo X. 10 seno de alfa vezes T. Concorda comigo? Montei a equação da velocidade para esse cara. Agora eu vou usar a informação que ele me deu para matar a charada. E assim eu vou descobrir o seno daquele ângulo. Que informação que ele me deu a respeito da velocidade do tempo? Que quando for 4 segundos, a velocidade vai ser igual a 3,5 vezes a velocidade do 1 segundo. Não é isso? Vamos calcular V1 então. Então, quem vai ser V1? É 1 mais 10 vezes seno de alfa vezes 1. Concorda comigo? Então, vai ficar assim, vai ficar bonitinho. Essa é a V1. Ele diz que a velocidade do tempo 4, vamos chamar de V4 então, né? É 3,5 vezes V1, né? Quanto é que é V4 então? Vamos ver, V4. 1 mais 10 seno de alfa vezes 4. 4 vezes 10 é 40, né? V4 é igual a 1 mais 40 seno de alfa. E o que eu sei a respeito de V4 e V1? 3,5 vezes a outra. Então, V4 é 1 mais 40 seno de alfa. É igualzinho a 3,5 vezes isso, não é isso? 3,5 vezes V1. Vamos ver como é que vai ficar. 1 mais 40 seno de alfa é igual a 3,5 vezes 1 é 3,5. 3,5 vezes 10 seno de alfa. 35 seno de alfa. Mais, passa pra cá. 40 seno de alfa menos 35 seno de alfa? 5 seno de alfa. 1, passa pra lá, menos 1. 3,5 menos 1, 2,5. Seno de alfa é igual a 2,5 sobre 5. Seno de alfa é igual a 0,5. 30 graus. Seno de alfa é igual a 0,5. Galera, olha, eu resolvi mais uma vez do jeito elegante. Usando só, sem chute. Porque assim, apareceu o manipulado na tua vida, tu não sabe o que fazer, a primeira coisa, chuta 30 graus e você vai bater. Porque ou vai ser 30, ou é 45, ou é 60. Ou então ele vai te dar uma tabela do mal, pra tu achar o valor do ano. Pode se pegar. Outra, não falou em tabela, o único ser confortável e feliz que não falou em tabela seria de 30 graus, né? Mas, eu não tô te pedindo pra chutar. Eu tô te pedindo primeiro pra tentar fazer a diferença que tu vê, cara. O cara matava porque eles não desse, ele tá fera. Se for pra matar, desistindo, né? Não tô te dizendo que é a melhor maneira de resolver a questão. Mas, pra resolver com elegância, essa seria uma boa solução. Qual era a letrinha? B. Bom, gostei. E vê, aquela primeira do colega tava tranquila. Apesar da pegadinha do F1 e do F2 trocado, tava tranquila. Agora essa aqui eu tenho que homenagear com o colega, cara. Que é uma questão bonita. Gostei, gostei. Entra aí? Aham. Agora eu vou pra próxima. Isso aí, não pode dar moleza não. Tem que cobrar as questõezinhas bonitas nessa prova. Muito bonita. Adorei essa questão.